E aí, gente, tudo bom? A pedida de vocês, e tradicionalmente, né, não foi o primeiro como é planejado, mas o segundo vídeo do ano, são os nossos, os nossos não, né, os meus melhores de 2021. Assim, muita coisa foi lançada entre novembro e dezembro. E não tem resenha aqui no canal, alguns eu ainda não testei, não tenho, assim, opinião formada. Então, esses produtos, especificamente, provavelmente vai ser jogado pra frente como melhores aí do semestre, melhores de 2022, tá? Porque, como eu disse, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre o produto. Então, eu dei preferência pra maioria daqui de produtos que já tem resenha no canal, que foram lançados nesse ano de 2021, ok? Tendo esse em mente, bora começar. De skincare, gente, de pré-pele, não testei muitas coisas esse ano. Então, os meus preferidos continuam sendo creminho facial da Nivea, que eu, inclusive, já estou com ele na pele. E o RPI Queen da Oceane, que é um cremezinho pra área dos olhos, que eu uso demais, demais, demais. Bruma, vou até espirrar aqui, sem sombra de dúvida, assim, pra mim, a melhor, custo-benefício, tudo, foi a da Nina. Uma bruma muito boa e com um custo, assim, muito, muito legal. Agora, hidratação dos lábios, foi lançado agora finalzinho do ano, mas já considero pacas. Que foi, gente, o meu preferido de oice oil da Bruna Tavares. Eu simplesmente amei esse produto, tô viciadíssima. Toda hora eu subo aqui no quarto e dou uma passada dele nos lábios. Esse daqui é o Pineapple, que, como eu disse pra vocês, foi, assim, o que eu mais gostei. Não o que eu mais gostei, mas, assim, é um dos que eu mais uso, porque não reage muito na boca. Então, assim, fica algo naturalzinho pro dia a dia, real, oficial. Passei ele agora, já que ele tem essa função hidratante, pra já ir hidratando a minha boca enquanto eu faço o resto. Dei nosso zoomzão aqui pra fazer os olhos. E, gente, nos olhos, não poderia ficar de fora aqui, dos meus preferidos, o corretivo da LF Pro. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu, vocês sabem, que eu simplesmente amei demais esse corretivo. Essa minha cor aqui é a cor 2, tá? E vem com a esponjinha da Mari Saad, que continua sendo a minha preferida pra espalhar produto cremoso. Na categoria de paletas de sombra, pra mim, assim, teve duas que se destacaram. Mas, eu vou falar pra vocês, aqui eu achei que tem melhor custo-benefício como a principal, tá? A melhor custo-benefício, pra mim, foi a 24.1 da Oceane. Porque tem sombras amarronzadas, douradinhas, sombras simples, assim, pra makes mais básicas pro dia a dia e pra vida. E também tem sombras bem coloridonas, pra quem curte fazer make mais colorido. Então, tem as duas opções, tudo em uma paleta só. Agora, menção honrosa aqui, como paleta que é a minha cara, né? Que é o que eu não saio dos marronzinhos. Special Day da Mari Saad. Gente, essa paleta aqui, pra quem não gosta de fazer maquiagem colorida, eu acho que é uma das melhores que tem aí. Porque, assim, é bem tudo muito básico, mas, assim, fica tudo lindo, sabe? Então, é uma paleta que eu gosto muito demais. É a minha cara, que vocês sabem que eu sou a pessoa do basiquinho. Mas, se vocês me perguntassem aí, escolhe só uma entre as duas. Eu, provavelmente, pegaria a da Oceane, tá? Porque, às vezes, a gente gosta de dar um detalhezinho de cor. Eu, pelo menos, eu sou a pessoa do básico, mas eu sempre gosto aí de uma área debaixo do olho um pouquinho mais colorida, um detalhezinho ou outro um pouquinho mais colorido. E essa paleta aqui me dá essas possibilidades, tá? Bom, pra não falar que eu não vou usar esse Special Day hoje, eu vou pegar essa suíte aqui, que é uma corzinha super, super coringa. Inclusive, é um marronzinho, assim, levemente rosado. Que me lembra muito a Soft Brow da MAC, que vocês sabem que é o meu marrom de transição preferido da vida. Não é igual, mas lembra muito. E eu vou fazer a transição aqui pra pele com ele. Agora, com a 24.1, eu vou vir nessa mais rosadinha aqui, que é a Brick. E vou só deixar mais rosa essa transição. Essas sombras da 24.1, elas entregam uma cor, assim, tão rápido e esfuma tão fácil, que é muito boa de trabalhar. Agora, na pálpebra móvel toda, eu vou vir com essa karma aqui, tá? Só não vou entrar com ela muito pra dentro do olho, mas vai ficar na pálpebra móvel praticamente toda. Agora, eu vou vir com How Many Carrots, da Dona Fenty Beauty, Dona Riri. Gente, esse produto aqui é um produto... Sabe aqueles produtos que você fala assim, eu nunca vou dar meu rico dinheirinho nesse produto? Porque é um tipo de iluminador que eu não gosto, eu não curto iluminador particulado. Aí, na Black Friday, Dona Bela, Belinha, uma seguidora muito querida, falou assim, Yara, se você puder, investe nele. Você não vai se arrepender pra usar como sombra. E, gente, não me arrependo em momento algum de ter comprado essa lindeza aqui. Inclusive, os BT Mellows da Bruna Tavares foi inspirado, né? E por que que eu favoritei esse daqui ao invés do BT Mellows? Porque esse daqui não acumula na minha pálpebra, tá? Então, obviamente, eu dei preferência por favoritar esta belezinha ao invés do BT Mellows. Não foi lançado ano passado, mas foi um produto que eu descobri agora no final do ano passado, tá? Inclusive, para o pessoal que não teve problema de acúmulo na pálpebra com o BT Mellows, Gente, super indico em investimento. Já falei isso com vocês, né? Só que, como na minha deu esse probleminha, esse daqui é muito mais fácil, né? Que eu não preciso usar cola de glitter, não preciso nada. Só venho, ó, aplicando. E assim, gente, olha o efeito disso. Que coisa mais... Peguei um pouquinho com o pincel, ó, e vou vir bem aqui fazendo um pontinho de luz. Olha isso. Sério. Não é novidade, né, pra vocês, que eu sou apaixonada por esse tipo de acabamento, que dá esse efeito meio glitterinado, só que prático, né? Não é igual usar glitter, inclusive. Glitter é uma coisa que vocês quase não me vêem usando, porque eu acho que dá muito trabalho usar glitter. Se não é tão prático usar, eu acabo não usando, porque eu gosto de praticidade. E o detalhe desse olho vai ser azul. Não poderia deixar de falar novamente dessas canetinhas delineadoras coloridas de Dona Mari Saad. Teve gente aí que falou que secou, né? Gente, as minhas, eu comprei todas as cores. Nenhuma deu problema até agora, tá? Pra quem pergunta, eu guardo ela deitada. Então, assim, não sei se isso faz alguma diferença, tá? Mas as minhas, todas elas, estão muito, muito boas. Vou fazer um delineado sem ser gatinho. Só mais rentezinha aos cílios, pra dar esse ar azul, porque embaixo do olho eu vou fazer azul. Sério, gente, eu amo essas canetas num grau que vocês não têm noção. Na parte de baixo dos olhos, como lápis de olho, eu vou usar os BT Velvets, o Navy e o Royal. Vou fazer uma misturinha pra chegar numa cor aí que eu quero, que é mais próxima a esse delineado. Agora, pra dar uma esfumada nesse azul, eu vou vir com esse outro azul aqui, que se chama Shadow. Tô usando o mesmo pincel que eu usei pra esfumar o BT Velvets, tá, gente? Aqui no final do olho, eu vou dar, ó, uma leve subidinha, como se eu estivesse fazendo um gatinho, tá vendo? Só pra dar um acabamentozinho entre o delineador e a sombra. Agora a gente vai voltar pra pele. Vou passar o Repair Eye Cream, que eu não tinha passado antes. Eu sempre deixo o creme Nivea Gi e aqui, que eu sempre dou uma limpadinha no que eu não quero, eu venho com o Repair Eye Cream agora, antes de começar a make na pele. O meu primer preferido continua sendo o da Bianchi, tá? Tanto o Glow quanto o Studio Primer. Não vou passar ele hoje, porque esse daqui é um primer que é pra ajudar na durabilidade da maquiagem. E não é pra disfarçar poro, essas coisas assim. E como eu já vou tirar essa maquiagem depois do vídeo, não vou gastar o meu primerzinho, né? Como corretivo, eu já falei que eu gostei demais, amei o da LF Pro. E antes da base, eu vou vir com esse daqui, que é o Laranjinha, que muita gente me pediu pra usar antes da base, como neutralizador. Apesar de que como eu uso funciona da mesma forma, depois eu vou fazer um vídeo explicando, porque eu acho que muita gente ainda não entendeu como que é o processo de neutralização da olheira, tá? Neutralizar é diferente de camuflagem. Mas eu vou usar aqui antes, só pra mostrar como tão bem funciona. E foi outro produtinho que, como na resenha mesmo, eu já tinha falado que eu amei a cor dele. Então, ó, vou pegar muito pouquinho e já meio que esfumando na minha mão com o pincel. E eu vou aplicar esfumando, só pra esquentar a área. Porque como eu falei, tem diferença entre neutralizar uma olheira e camuflar uma olheira. A minha olheira, ela não precisa de camuflagem, e sim de neutralização, tá? E agora eu vou vir simplesmente com a base que eu mais usei desde que lançou o ano inteiro, praticamente. Que é a Cover Up da Mari Maria. Gente, eu sou apaixonada por essa base. O único ponto negativo pra mim que ela tem é a cor, porque vocês estão carecas de saber que eu comentei isso aqui várias vezes, né? E mim, como eu sou muito oliva, fica muito alaranjada. Então, eu vou vir com o corretivinho de Katarine Hill pra dar uma neutralizada nesse alaranjado dessa base. E venho aplicando com a espanjinha da Mari Saad. Agora eu vou vir com um trisquinho do corretivo 2, só dando um pontinho de iluminação. Só um pinguinho mesmo, gente. De contorno, não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Simplesmente o meu contorno preferido da vida atualmente, que é o contorno perfeito, que é um contorno cremoso da Nem Só de Blush. E literalmente, a cor é perfeita. Gente, olha o sombreado lindo e natural que isso faz. Toda vez que eu passo, eu falo a mesma coisa, né? Mas é porque eu sou extremamente apaixonada por esse produto. Acho que se eu tivesse que escolher um produto só da marca pra viver com ele, seria esse contorno. De blush, eu separei nem só de blush de novo, só o de verão. Gente, essa cor é maravilhosa. Inclusive, pra quem ainda não sabe, é o meu blush cremoso preferido. Então, 2022 pra mim foi de Nem Só de Blush, inclusive. Se eu pudesse dar um prêmio joinha aí pra uma marca só aqui, dessas todas, eu acho que eu daria pra Nem Só de Blush, porque é uma marca nacional, uma marca que não tem aquele marketing avassalador. Então, assim, você não cria tanta expectativa no produto. E quando chega, é tudo, assim, de muito alta qualidade. Então, eu amei. Inclusive, estou testando aí os novos lançamentos de Nem Só de Blush, que são os dois iluminadores cremosos também, em sombra líquida. E tô adorando. Enfim, blush cremoso. Vai pra Nem Só de Blush. Tive um outro blush que, assim, me surpreendeu real. Acha que foi o melhor custo-benefício em questão de blush cintilante aí no mercado nacional, que foi esse ombro blush da Dapop. Ainda não tem resenha deles aqui no canal, mas em breve pretendo fazer. Se vocês ainda quiserem, é claro, né? Mas, assim, essa cor C aqui, gente, esse tom, assim, mais friozinho, sério, é a coisa mais linda do mundo. E você tem tanto blush quanto iluminador junto. Então, sério, vale super a pena o investimento. Me surpreendeu demais, demais, demais. Inclusive, é a corzinha que eu vou usar hoje. Não sei se vai ficar muito bom, porque esse olho aqui tá um pouco quente essa parte de cima. Mas eu vou tentar mesmo assim. Ele é lindíssimo. E eu vou pegar mais essa cor aqui, assim, do próprio blush, tá? Me diz se esse blush não é lindo de morrer. Sério, gente. Melhor custo-benefício nacional. Não tem igual. Ele fica muito fininho na pele. Um glow lindíssimo. E, com certeza, foi a minha cor preferida aí. De todos os blushes cintilantes que lançaram esse ano, foi a minha cor preferida. Queria fazer a menção rosa de dois blushes, né? Já que a gente sempre tem testado muitos blushes. É a paletinha Better Holiday. Sim, não é um blush. Mas essa corzinha aqui, que lembra muito o Tulum, também da Bruna Tavares, é uma das minhas cores preferidas que teve esse ano. Então, não poderia deixar de falar dela. Inclusive, é uma paletinha que eu já comentei com vocês, que eu acho que vale super o investimento dentre os produtos de Bruna Tavares, tá? Então, não poderia deixar de falar. Outra menção honrosa que eu queria fazer é de um produto que já é lançado há mais tempo, tá? Mas eu descobri agora, no final do ano, por conta da Paola novamente. Alô, Paola! Ela me indicou o Papadon Peach, gente. E eu comprei, comprei nessa Black Friday. E simplesmente amei demais. É uma cor super, super, super chique. É um pêssego, mas não é um pêssego tão aberto, sabe? Nossa, ele fica perfeito na pele. Lindíssimo também. Chega de falar de blush, vamos para os iluminadores, que eu também separei aqui. Acho que tiveram mais produtos aqui. Blush e iluminador. Enfim, separei algumas categorias. De iluminador cremoso, eu separei o da Happy Beauty e o da LF Pro. São dois que eu gosto muito. O da Happy Beauty, ele é legal também usar como primer de outro iluminador para intensificar, tá? O da LF Pro, ele já tem uma textura um pouquinho mais densazinha. Então, eu não gosto de usar ele como primer de outro iluminador, tá? Eu só uso ele quando eu só vou usar ele, ponto, como iluminador. E eu também sou apaixonada. Então, assim, são os dois aí pra mim que se destacaram. De paleta de iluminador, sem sombra de dúvidas, também não tem ainda resenha aqui no canal. Paletinha de iluminador da Francine, a Gritani. Que iluminador maravilhoso é esta paletinha. Em breve, teremos resenha aqui também. Iluminador em pó solto. Trouxe o da BM, esse tulipe, que eu sou apaixonada pela cor e acabamento que ele deixa na pele. Mas, é um iluminador que eu não uso muito por ser iluminador em pó solto. Porque eu não uso muito iluminador em pó solto, mas eu tinha sim que trazer esse daqui. E, por último, mas não menos importante, que já entrou aí entre os meus top iluminadores da vida. Iluminador de dona Laura Messier. Rose Glow, que é o que eu vou usar hoje, gente. Esse iluminador é muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. E eu já venho passando ele, trazendo pra baixo e bem de leve. Porque, como vocês viram, ele pode correr o risco de ficar um pouco mais escuro na minha pele. Então, eu aplico de leve, sabe? Só pra dar esse glowzinho molhado. Ele é lindo demais, meu Deus do céu. Agora, de pó. Vocês sabem que eu até favoritei nos melhores do semestre. Que eu sou apaixonada por esse da Natura Una. Mas, como eu já favoritei ele. E ele não foi lançamento desse ano. Eu vou falar do quê? Do pó de Fernanda Petrizi. Pra mim, um ponto, assim, que me incomoda só nesse pó. É a questão do brilho. Eu acho que se ele não tivesse brilho. Pelo menos, pro meu gosto pessoal. Eu usaria muito mais ele, sabe? Mas, assim, foi um pó que se destacou bem nesse ano. De rímel, gente, eu já adiantei aqui. Já passei. E não poderia ser outro além do da Nina. Rímel maravilhoso. É um rímel que tá aberto desde que eu comprei, né? Desde que chegou aqui em casa. E, gente, tá praticamente a mesma textura. Ele não ressecou. Eu tenho outros que eu abro e, tipo assim, passa um mês. E já tá mais ressecadinho. Eu sei que muita gente gosta disso. Mas eu e a Ara não curto. Porque, como meu cílios é mais comprido. Quando o rímel fica mais ressecadinho. Meus cílios juntam, sabe? E fica igual patinho de barata. E é um efeito que eu não gosto. Eu gosto deles mais separadinhos. E aí, quanto menos rápido o rímel secar, pra mim, eu acho melhor. Então, por isso também, além do efeito que ele dá novo. Ele se mantém dando esse mesmo efeito por muito tempo, sabe? Então, sem sombra de dúvidas, não poderia ser outro além desse. De sobrancelha, o meu produto preferido ainda continua sendo a lapiseira da O2O na cor Taupe. E vocês estão careca de saber que eu amo essa lapiseira. Custo-benefício, assim, incomparável. Acho que é R$15, R$14, essa lapiseirinha. Eu compro na Shopee, ela sempre tá. E acaba, eu compro outra. Acaba, eu compro outra. E amo de paixão. Só que aí, eu descobri mais pro final do ano também. Que eu não tinha comprado no lançamento. Tanto a lapiseira, quanto o BT Browfix. E gostei demais, demais, demais desses produtos. Mas, ainda assim, a minha preferida da vida continua sendo a do O2O, tá? Como é mais antiga. De 2021, eu vou colocar esses daqui. E não tem resenha, nem do Browfix, nem dessa lapiseira aqui no canal. Mas, eu curti, tá? A minha cor veio errada. Essa cor aqui é a Dark Brow. Ela fica um pouco escura. Mas, passando de levinho, funciona também pra mim. A minha cor, acho que ideal, seria a talp, tá? Que foi a que eu pedi. E a loja mandou errado. Essa Dark Brow, ela é bem escura. Aí, o que que eu faço? Eu faço só tracinho, sabe? E venho com a escovinha, ó, esfumando o produto. E essa lapiseirinha da BT, eu tô favoritando ela. Porque, gente, ela esfuma perfeitamente, tá? Esfuma muito bem. E ela esfuma harmonicamente, como eu vou dizer. Fica tudo, assim, no mesmo tonzinho. O que eu acho que a lapiseira da O2O deve, fica devendo um pouquinho, sabe? Ela é um pouquinho mais sequinha, mas ainda continuo preferindo ela. Principalmente pela cor dela, gente. É sensacional. Enfim. E o Brow Fix, gente, eu amei. Porque ele não deixa o meu pelo esbranquiçado, sabe? Ele deixa o meu pelo no lugar, penteadinho. Eu não passo muito produto também. Eu só passo, tipo, o suficiente pra deixar o pelo penteadinho. Eu não testei ele colocando o pelo pra cima, tá? Pra prender o pelo pra cima, sabe? Igual muita gente usa, a sobrancelha é mais assim. Vocês sabem que eu não uso esse estilo de sobrancelha. Eu penteio sempre pro sentido normal do nascimento do meu pelo. E pra esse meu uso, super funciona. Deixa a sobrancelha certinha o dia inteiro. Agora, pra gente finalizar, vamos para a boca. E assim, gente, lápis labial, pra mim, continua sendo o meu preferido. Os da Mari Saad, tá? Durabilidade ótima. O bicho prende na boca. É realmente o que eu acho que tem melhor desempenho dos que eu já testei. E essa cor que eu passei aqui, que eu adiantei, é a Good Times. De batom. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que prefere batom em bala, né? Mas esse ano, o que mais me chamou a atenção foi essa coleçãozinha aqui da Boca Rosa. Esses batons aqui estão muito bons. Apesar de ser líquido, é um mate que, pra mim, chegou a ser um mate confortável de usar. E assim, sou apaixonada demais nessa coleção. Hoje eu vou usar o segunda. Essas texturas, assim, mais liquidazinhas, sabe? Mais fininhas de batom mate. Estão arrasando. Arrasando. Super confortável. E fica lindíssimo nos lábios. Outro batom, que é lindíssimo. Ainda também não tem resenha dele aqui, mas eu ainda vou fazer algum conteúdo sobre ele. Que foi lançamento agora, final do ano. É o Lipstick Mate, da Mari Saad. Essa cor vermelha aqui. Linda e maravilhosa. Gente, a cor dele é linda. Linda, linda, linda. O efeito dele também é muito bonito. Tem algumas ressalvas aí que eu vou falar na resenha. Mas é um batom que eu acho que merecia entrar aqui, nesses melhores de 2021. E por último, também da Mari Saad, o Lip Glow e Balmy. Eu nem uso, gente, como tratamento, reparador e tal. Mas eu gosto muito da embalagem que ou você ama ou odeia. Como vocês já sabem, eu já comentei isso várias vezes. Pra passar como gloss por cima de batom. Porque eu tenho como limpar esse bico dele com batom que vai sujar, né? Além do efeito que ele deixa por cima do batom. E sozinho também, eu acho ele lindíssimo. Então, assim, de todos os gloss que eu tenho, esse é o que eu mais uso. Então, ele sim merece estar aqui, nessa minha listinha. Bom, gente, então esses foram os meus favoritos de 2021. Óbvio que tem muitos outros produtos aí que eu testei e eu gostei bastante. Mas eu tentei pegar, realmente assim, o mínimo de coisa possível. E que são coisas que eu uso com uma maior frequência, sabe? E produtos que se destacaram, de alguma forma, dentro do que eu gosto da maquiagem em mim. E agora eu quero saber de vocês. Me conta aí quais foram os produtos que te surpreenderam. Ou que não te surpreenderam tanto, mas que te chamaram a atenção nesses lançamentos de 2021. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham curtido essa seleção de produtos. Tenham curtido essa proposta de maquiagem. Como sempre, não esquece de deixar aquele like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Compartilhar muito esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque não custa nada, minha filha. Beijo!